Mais uma obra que integra a duplicação da RS-118 saiu do papel. Nesta sexta-feira, o governador José Ivo Sartori inaugurou o viaduto Itacolumi em Gravataí, no quilômetro 18 da rodovia. O investimento no elevado, de 200 metros de extensão, foi de mais de 20 milhões de reais, com recursos do Tesouro do Estado. E me orgulho muito de poder deixar esse legado para a comunidade gaúcha, essa importantíssima via da região metropolitana, essa via estruturante que vai organizar todo o trânsito com segurança e velocidade para toda essa região importantíssima do Estado, a mais importante. E nós estamos vendo hoje aqui com a visita do governador, aliás, o grande líder desse empreendimento, pois quando recebemos o governo havia 600 ocupações na região, todos os projetos estavam paralisados por falta de condições técnicas, inclusive. Nós tivemos que rescindir todos os contratos anteriores, fazer novas licitações e nesse período, para os tempos de hoje, bem pequeno, de três anos, quando a gente retomou esse processo como prioritário, com escassez de recursos, estamos chegando nessa fase definitiva, que eu diria, para a 118 e para a região. Acompanhado de autoridades e técnicos do DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Sartori ainda inspecionou as demais obras em execução na rodovia, entre elas, a recuperação do viaduto com a RS-020, a obra de transposição do poliduto da Transpetro e o viaduto sobre a avenida Teodomiro Porto da Fonseca, em Sapucaia do Sul. Nós fizemos a nossa parte no governo do estado, regerenciando todas as finanças, nunca o estado passou por uma crise tão grande e nem o país. E todo mundo sabe, especialmente os trabalhadores sabem, que perderam inclusive o emprego. No Rio Grande do Sul foram quase 800 mil, em 2015 e em diante, que perderam o seu emprego. E, no entanto, hoje está reduzido praticamente pela metade, porque nós não paramos e fizemos aquilo que era essencial. A duplicação da RS-118 abrange mais de 21 quilômetros. Desde 2015, a obra já recebeu investimentos de 180 milhões de reais. Diariamente, cerca de 35 mil veículos circulam pela rodovia, considerada uma das mais importantes e movimentadas do estado.